Abertura 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 Obrigado. 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 Děláme stáhnout, když tak, s tím mikrofonem, dá se vypnout, dá se vypnout, já se mi nechce mluvit, jen takové, jako dloužité slyšetko. Já teďhle kukám, že je od ní 116. V každém případě, když nechceš, aby to mluvilo, tak jako nejjednodušší je to takhle povolit. To je jedna varianta. A nebo se dá... Třeba povolit si stačí, já to nepodstřebuju, nějak jsem plikovaný, zbytečně na to chodat za v tom. Nebo zmáčkneš takhle tohleto červený tačítko a potom řekneš... Aha, on, ok. To je takový jako komplikovaný. Jako, že čukuju na červený tačítko a potvrdit, že jako ano. A to potvrdím kliknutím sem. Tak. To asi stačí. A ono teď tedy tady už asi vítím dalším nepřitá, nežasím. No vlastně ne. Když tak, kdyby jdu přišel na každý dětlo. Já jdu zase vymýšlet ty výsledky, jak tady dáš zobrazit. Ok. Tak. 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 Obrigado. 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 A teď? Já už jsem desudujed. Tak paračku zasklaď. A teď to funguje. Tak máme tady tady další rozhovor. A tady se by A gente já poderia dizer, como se lheu aqui, essa escola é a sua primeira vez, como se lheu aqui, esta sotia. Aos, a escola é muito linda, já sou aqui três vezes, com o Sinho, com a palavra, que é um salva, a como se fossem também, apresentação o no Então, ele tem ainda mais mais queijo, mas também tem mais queijo. Então, ele tem sempre para mim uma questão, que ele tem mais queijo. Então, ele tem algum recurso ou algo? Ele tem na internet, então ele tem sempre que vê seus resultados. Eu acho que a doutora é melhor. Eu tenho seu personal record. O doutor foi 2 segundos. Então, eu acho que foi muito mais difícil. E se torna se torna na YouTube. Se torna se torna. Você quer dizer algo sobre isso? É tudo que você precisa? Eu acho que eu quero agradecer também. Obrigado. 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 Tak tady máme další rozhovor s paní Monikou. Chce chci vás zeptat, jak se vám tady líbí tohleto fakulta ČVUT a všechno první dojmení? No my už jsme to vlastně víckrát a mě to tady musím říct, že se mě líbí hodně, protože je to také vzdušné, je to takové prostě dobrá atmosféra je tady, takže já jsem spokojena velice. A i architektura je v pořádku, že je to něco úplně jiného, než jsme zvyklí na jiných místech. A jak se vene váš, v čem soutěží, jaké se je oblíbené disciplína, třeba nějaký rekord jestli má? No má i národní rekord v Pyramings a poslepu, vlastně tam je docela šampion, takže vždycky si odnese nějaké medaile. A jinak skládá třikrát tři, dvakrát dva, čtyřikrát čtyři, pětkrát pět, takže docela myslím si, že je úspěšný. A podporujete ho nějak v kostkách, kupujete mu kostky nebo tak ně? Určitě, v tomu, že teda furu peněz, třeba tady máme takovou, ale tuto dostal darem z Ameriky, 8x8, ale jinak jako pravidelně si objednává možná jednou za měsíc, za dva měsíce kostky, takže má jich celý kufr. A máte ještě něco, co byste chtěla nám říct, nebo chcete nám ukázat kostku, složíte ji nebo něco takové? Ne, já teda nesložím, určitě ne, ale chtěla jsem třeba říct, kdybyste, nebo chceme zavést bez líně, tak my jsme ze Vsetina, tady tu soutěž, aspoň v nějakém menším okruhu, takže bych byla ráda, kdyby někteří účastníci přijeli tam k nám a tam se to klání mohlo uskutečnit. Super, tak děkujeme. Děkuji. 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 Obrigado. 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 Tak to se šredy. Ještě, ještě. Tak teda máme tady další rozhovor. Jinak se Michal, podle jmenovky, a teda byl jsi nějakých soutěží s Trojkovi kostkou? Nakolik a jak se ti to líbí? Sem byl na sedmi soutěžích, tohle je moje osmá soutěž. A tato soutienço me líbí, a minha vez também. A única que eu não me amei, foi NoCAD Open, porque eu não me enlouquei. E eu já fui para o último. Você quer que você tenha gostado de gostar? Como você tem que fazer? Não me enlouquei, eu estou gostando. É uma boa gostaria, menos 3x3x2. Eu estou com a pôd-se para 200, então super. E como você está fazendo a costa? Tem um bom tempo? Deste eu fiz 2 ou 3 pessoas, na 2ª, na 3ª, na 3ª, mas ela me deu muito bem. Super. Você quer dizer alguma informação, que você quer dizer? Deste, eu vou fazer o OHA, e se vizepar. Você quer dizer que você está bem? Eu vou dar um tempo para você, ou 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 para você. Ok, então tudo isso é tudo isso. Ok. Ok, tudo isso. Ok. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Espero que vocês gostem do concurso. Se você gostou do concurso, a próxima competição vai estar no novembro. Nós temos algumas categorias inoficiales antes de começarmos. Primeiro, gostaríamos de agradecer ao companheiro, que estava aqui para nos ajudar todo o tempo, mesmo que ele não foi. Então, obrigado por sua ajuda. Ok. E nós temos uma pequena ideia de todos os 3x3, finalmente. Então, gostaria de chamar a Oliver Ferreira. Daniel Vargas. Aplausos. Aplausos. Número Vargas. Aplausos. Aplausos 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Aplausos 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 Obrigado. 5x5, 2nd place goes to Lubos Bardi. And the winner of 5x5 is Hunor Bozzi. The next event is Megamin, and the 3rd place goes to Matei Groman. The 2nd place goes to Lubos Bardi. And the winner of Megamin is Lukas Poharilecki. The next event is Skub. 3rd place goes to Wojciech Kundera. 2nd place goes to Andrei Hayek. And the winner of Skub is Tomas Winn. The next event is Pyramin. The next event is Skub. And the 3rd place goes to Benze Barat. The second place goes to Tomas. E o vencedor da pirâmide, Bruno Bereschi. A terceira é a 3x3, a terceira é a Oliver Ferga. A terceira é a Matai Groman. E o vencedor da pirâmide, Benza Barat. A terceira é a 3x3 blindfold. A terceira é a Pavel Jelinek. A terceira é a Benza Barat. And the winner of 3x3 Blindfold Lead, Matej Muzetkul. The next event is 4x4, and the third place goes to Matej Grohmann. The second place goes to Lubos Partik. And the winner of 4x4, Gunnar Bozsing. The next category is 3x3, One Handed, and the third place goes to Matej Grohmann. O segundo lugar vai para Lukáš Pohorileski. E o vencedor do 3x3, é o Honor Boži. A próxima categoria é o 2x2, e o terceiro lugar vai para Matej Možatko. O segundo lugar vai para Tomáš. E o vencedor do 2x2, Bence Bará. A última categoria. O vencedor do 3x3 Rubik's Cube, a terceiro lugar vai para Matej Možatko. O vencedor do 2x3, a terceiro lugar vai para Tomáš. O vencedor do 3x3, a terceiro lugar vai para Matej Možatko. O vencedor do 3x3, a terceiro lugar vai para Matej Možatko. O vencedor do 3x3, a terceiro lugar vai para Matej Možatko. O vencedor do 3x3, a terceiro lugar vai para Matej Možatko. O vencedor do 3x3, a terceiro lugar vai para Matej Možatko. O vencedor do 3x3, a terceiro lugar vai para Matej Možatko. O vencedor do 3x3, a terceiro lugar vai para Matej Možatko. O vencedor do 3x3, a terceiro lugar vai para Matej Možatko. O vencedor do 3x3, a terceiro lugar vai para Matej Možatko. O vencedor do 5x4, o novo vencedor do 6.94. congratulations to all of you, thank you for coming. We hope you enjoy the competition. Have nice trip to home. Obrigado. 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 Obrigado.